Abertura Estamos começando o Contando Ninguém Acredita Uma história semanal bizarra, mas verdadeira Hoje teremos uma japa maluca que pagou uma fortuna Para ter aulas de dança, mas se deu mal Aconteceu na Flórida Nesse bucólico paraíso dos velhinhos americanos Milhares de viúvas pagam fortunas por uma atividade muito simples Aprender a dançar Mas uma velhinha milionária exagerou O nome da figura? Mimi Wong Sabe quanto essa japa pagou para ter aulas de dança por oito anos? Um milhão? Dez milhões? Nada disso Trinta milhões de reais O problema é que ela era muito ruim Os treinadores perderam a paciência Deixa-se trazer o bolo Anda, ruminante Ei, véia do inferno Qualquer um se sentiria triste Sem motivos para cantar uma alegre canção Mas por Deus, Esther Mimi Wong Mimi Wong Ela processou os dois professores e recebeu uma grana de volta Dezesseis milhões de reais Depois, ela contratou um treinador bem baratinho Hoje, os dois dançam felizes Embaixo do torre do clima da Flórida E aí E aí E aí E aí E aí E aí